Olá, tudo bem? Bom dia. Hoje eu queria mostrar para vocês uma parte de um Startalk, que é aquele podcast do Neil deGrasse Tyson. Vocês lembram quando eu fiz aquele vídeo da vacinação contra o sarampo? Que eu resumi um podcast do Startalk? Pois é, hoje eu vou fazer a mesma coisa. Só que hoje o programa em questão é o Cosmic Queries. Nesse programa ele responde perguntas dos ouvintes, dos ouvintes dele, do podcast dele. No caso ele tem um convidado, que no caso é Peter Russell, que é um comediante, ele faz stand-up comedy lá nos Estados Unidos, e esse comediante leu as perguntas dos ouvintes para o Neil deGrasse Tyson e ele mesmo fez perguntas. E o Neil deGrasse Tyson foi respondendo. É claro que durante o programa houve muito humor, muita risada, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou resumir para você umas duas perguntas, mais ou menos, e as respostas que o Neil deGrasse Tyson fez, porque são bem interessantes, são bem educativas, tá? É bom para vocês conhecerem um pouco o motivo de algumas coisas acontecerem no nosso céu, né? No nosso universo. E se eu fosse fazer o programa inteiro, ia ficar 50 minutos de vídeo aqui, ia ficar muito grande. Então eu peguei só algumas perguntas, umas duas só, que é para não ficar muito grande. Depois eu faço mais uma parte, faço parte 2, parte 3, assim, vou fazendo uma série sobre esse Cosmic Queries, que está bem interessante as perguntas, inclusive, tá? São muito legais, eu já assisti ele inteiro, mas eu vou fazendo em partes, tá? Então, fazendo essa parte 1, eu vou começar a ler as duas primeiras perguntas que foram feitas para o Neil deGrasse Tyson e foram lidas pelo Peter Russell para ele e como é que o Neil deGrasse Tyson respondeu, tá bom? Bom, quem quiser ouvir o podcast, só que ele está em inglês, né? Você tem que estar com o inglês afiado para ouvir, é o StarTalk na temporada 10 do episódio 13, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês acessarem, para vocês ouvirem o episódio. As duas perguntas dos ouvintes, que foram repassadas pelo Peter Russell, o Peter Russell, ele se apresentou, ele é nascido em Toronto, no Canadá, né? Mas depois foi viver na cidade de Mercury e faz stand-up show pelos Estados Unidos, pelo Canadá e em vários lugares, ele é muito famoso por lá. Então, a primeira pergunta veio de René Douglas, tá? Por que Mercúrio não tem satélites naturais, como a Terra tem a Lua? E essa foi a pergunta que o Peter Russell passou para o Neil deGrasse Tyson responder, né? Então, é o seguinte, a resposta é que Mercúrio é muito pequeno. De fato, ele é um pouco menor que a nossa Lua, mas ele tem um núcleo de metal muito mais denso, ou seja, ele é muito mais pesado que a nossa Lua. Mas tem massa de um planeta. Mas é pequeno e é difícil ele conseguir manter alguma coisa orbitando em volta dele, né? Ainda mais quando tem esse cabo de guerra entre ele e o Sol, ele está muito próximo do Sol ali, né? Ia ficar um cabo de guerra enorme gravitacional entre o Sol, Mercúrio e o que estivesse orbitando em volta dele, né? Por exemplo, Júpiter é enorme, é o planeta que tem a maior massa em todo o sistema solar. E ele tem mais de 60 satélites naturais. É como se fosse um sistema planetário dentro do nosso sistema. É, se você quiser comparar assim, mas o fato de ser pequeno não exclui o planeta de ter satélites. O mais difícil é porque ele está perto do Sol realmente, né? E acontece aquele cabo de guerra que você tem aqui, né? Quem seria, no caso, o papai gravitacional nesse caso, né? A parte humorística deles, né? Que eles falam ali. Quem seria o líder da gravitação para atrair o satélite natural na sua direção? Ou ele ia para o Sol ou ele ia para a Mercúrio. Ia ficar muito difícil alguma coisa ficar orbitando ali. Agora, Plutão também é pequeno. E nós temos seis satélites naturais no sistema solar que são maiores que Plutão. Inclusive a nossa própria Lua. E ele tem vários satélites. Mas a diferença de Mercúrio para Plutão é que ele está muito mais afastado do Sol. Assim, ele não tem tantos distúrbios gravitacionais, né? Então ele pode manter as órbitas, não se importando se as órbitas são delicadas, se elas sejam frágeis, né? Porque não tem tanta atração assim do Sol, já que ele está mais distante, está bem mais distante. Então, no caso, o Russell aproveitou e fez uma pergunta dele mesmo, que ele tinha aguardado, e perguntou se o tamanho de Plutão influiu no fato dele não ser mais considerado como um planeta. E o Tyson respondeu que é o seguinte, o problema do objeto do sistema solar ser considerado um planeta, depois da nova classificação da União Astronômica Internacional, é que ele tem que ter uma massa suficiente, tem que ter um tamanho suficiente, para que a própria gravitação dele faça com que ele fique redondo. Eu explico. O Neil Tyson mostra para ele um modelo de um asteroide, que parece uma batata. E esse, por ele ser pequeno demais, ele não tem uma força gravitacional interna que faça com que o material dele, aos poucos, vá se juntando, se unindo em direção ao centro dele. No caso, se ele for grande o suficiente, a força gravitacional dele vai fazer com que ele, aos poucos, vá se tornando arredondado, vai ficando de uma forma redonda. Certo? Então, o primeiro motivo para o objeto, no caso, ser considerado como um planeta, ele tem que ser redondo. O Plutão é redondo. O segundo motivo dele não ser considerado como um planeta é o seguinte. É que ele não tem a órbita dele limpa, ele não domina a órbita dele. O que isso quer dizer? O planeta em questão, quando orbita o Sol, não pode ter mais ninguém orbitando junto com ele na mesma órbita. Ele tem que ser dominante. E Plutão não é. Plutão, quando faz a órbita dele em volta do Sol, ele carrega um monte de coisa junto com ele. Um monte de detritos, um monte de pedaços lá da área dos asteroides, a órbita dele não é limpa. E também, na terceira categoria, ele se inclui também, que seria o caso de ele ser o objeto principal. Por exemplo, perguntar assim, a nossa Lua poderia ser considerada planeta? Não. Não poderia, porque ela não atende a um requisito que ela não é o objeto principal. O objeto principal é a Terra. Então, a nossa Lua é um satélite da Terra. No caso, Plutão não é satélite de ninguém. Ele tem um satélite dele. Vários, por sinal. Então, o que acontece? Ele poderia ser um planeta, porque ele é redondo, porque ele é o próprio planeta, ele não é satélite de ninguém, mas ele não tem a órbita dele limpa. Então, é por isso que ele não é planeta. Então, ficou explicado aí, no caso, por que Mercúrio não tem nenhum satélite natural como nós temos aqui. A outra pergunta que fizeram foi o seguinte, se o eixo da Terra não fosse inclinado, o que aconteceria? Bom, então, é o seguinte, o Nildegra Citar, ele vai explicar as estações do ano. O eixo da Terra, ele é inclinado em 23 graus e meio. Conforme a Terra vai orbitando o Sol, esse eixo vai se mantendo inclinado nesses 23 graus e meio, e na mesma direção o tempo todo, conforme mostra essa imagem aqui. Quando o hemisfério sul está mais voltado para o Sol do que o hemisfério norte, os raios solares incidem mais diretamente ali no hemisfério sul. Então, o hemisfério sul fica mais quente. Enquanto o hemisfério norte recebe os raios de Sol com maior angulação, com ângulo maior, mas assim, vamos dizer, passam mais de raspão, então fica mais frio. Quando a Terra está do outro lado, está do lado oposto, é o contrário. O hemisfério que antes estava por baixo, agora está mais na direção do Sol. Então, os raios solares incidem mais diretamente e aquela parte fica quente. Enquanto o hemisfério que está na parte de baixo vai receber os raios solares não tão de frente assim, e vai ficar mais frio. Antigamente, se pensava, chegaram a pensar, inclusive eu até cheguei a ver um livro que dizia isso, que as pessoas acreditavam que o fato de estar frio, de estar quente, de ser inverno ou de ser verão, é porque a Terra estava mais próxima do Sol ou mais longe do Sol. Isso não tem nada a ver, gente. O que faz acontecer as estações do ano é a inclinação do eixo terrestre. Então, respondendo a pergunta, se o eixo da Terra não fosse inclinado, o que aconteceria? Não haveria estações, simplesmente. O que aconteceria é que quem estivesse no Equador ia ser a parte mais quente da Terra. Aí, quanto mais ao norte você fosse, conforme você fosse indo para o norte, ia ficando cada vez mais frio, cada vez mais frio, até chegar nos polos que seriam congelados. E, conforme você fosse indo para o sul do Equador, quanto mais ao sul você fosse, ia ficando mais frio também, mais frio, mais frio, até quando chegasse no Polo Sul, onde estaria congelado. Na verdade, isso aconteceria de trópico a trópico, mas a maior incidência é no Equador. Inclusive, com essa inclinação, mesmo com essa inclinação da Terra de 23,5 graus, o Equador não tem estações do ano. No caso, eu estou falando com relação a quente e frio. É sempre quase a mesma temperatura. Ali, eles chamam de estação, é época chuvosa, época de tempestade, ou época sem chuvas, ou época com menos chuvas. Então, essa teria sido a segunda pergunta que foi feita. Então, gente, por enquanto, eu vou ficando com essas duas perguntas nessa primeira fase, para não cansar vocês. E eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo, uma terceira, e a gente vai respondendo as perguntas, assim, que as pessoas fazem para ele. E eu vou tentando traduzir para vocês da melhor forma a maneira como ele responde. Então, muito obrigado por ouvirem até aqui. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Amém.